e agora bem amigos eu hoje vou fazer aqui um pequeno vídeo sobre como fazer crescer um enxame de abelhas já está a colmeia preparada vamos até ao núcleo para fazer a passagem das abelhas do núcleo aqui para a colmeia agora bem eu tenho aqui o núcleo com um enxame e como veem ele está muito forte muito cheio e tenho que dar-lhe espaço dar condições para ele progredir melhor bem o que é que nós vamos fazer vamos passar todo o que o túdio que está aqui dentro deste núcleo para aquela colmeia eu tenho aqui cera já alulhada feita pela minha máquina de moldar cera a nossa prensa de moldar cera pronto não carregamos muito conforme a temperatura da cera e é só baixar agora e quando ela está a ficar nós com uma espátulazinha a ver que vamos fazer através de isto e aí vai agora está vamos então mudar vamos colocar ok temos aqui esta colmeia vamos colocar aqui à frente vamos abri-la uma colmeia que já é usada aqui dentro tenho a dita erva cidreira ora bem vamos ver se encontramos aqui agora a erva cidreira que deve vir por aqui ora está ela é esta aqui erva cidreira que se vai tanto vamos pôr esta erva cidreira vamos apanhá-la vamos apanhar esta erva cidreira e vamos esfregar dentro do que é com que se faz o atreador para as abelhas para captar os enxames eu costumo sempre de esfregar uma colmeia esfregue sempre a colmeia assim com esta erva cidreira para que para elas ficar com um cheiro vamos ver então como é que isto está então vamos dar-lhe aqui um bocadinho de fumo para elas acalmarem mais eu só costumo dar-lhe fumo aqui por cima pronto ok está espetacular hein um dois três quatro cinco estão muito bonitos está cheio vamos dar-lhe aqui mais inteirinho agora é assim amigo o meu tenho portanto um dois três quatro cinco eles estão cinco cheios praticamente tudo todos completos vamos fazer o seguinte para mudar para ali vamos colocar tudo na mesma posição olha aí está espetacular é pá muita cria muita criação aqui pronto vamos no local aqui como estão a ver o local no mesmo sítio como ele está aqui vocês estão aqui a ver o que é a linha deve estar para aqui este enxame por isso é que eu estava muito forte este enxame já deu um porque atornou ali naquela cana e fugiu não cheguei a agarrar como veem aqui estão aqui uma rioleira que elas fizeram e já saíram e aqui deste lado mas tem muita cria vamos achaltar ali naquele sítio olha aí espetacular este enxame muita criação ali com mel espetacular agora este já estava mesmo a dizer muda-me já estava vai lá porque já era a última já mel criação do dia pronto os cinco estão ali passadinhos agora vamos fazer o seguinte vamos computar computar com este vamos acrescentar com este clicar aqui e outro aqui aliás eu vou fazer ao contrário vou fazer assim um de cima e outro não vou fazer assim ok agora este vai assim que é para nós fazermos uma tal corzeta parece-se portanto aquele foi assim agora este é assim pronto já ficou aqui com muita cera agora vamos mudar isto para aqui vamos dizer aqui sem batalha nenhuma até para a mestra cair lá por dentro agora vamos lá ok colocar aqui em cima e agora vamos colocar aqui em cima agora vamos colocar aqui em cima aqui em cima e ele vai dar que está em grave ok pronto como viram aqui em cima e ele vai dar que está em grave está o enxame passado e pronto como vêem ele ficou assim está espetacular está muito a boca tem aqui os os cinco todos fechadinhos maravilha e pronto amigos não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá tchau